Cantar uma música que eu gosto, eu gosto muito de cantar essa música, tá? Sai mesmo Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca de um jeito que me faça rir Me faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai te deixar Me deixar feliz É isso? Só hoje Subiu o tom, subiu o tom Hoje Preciso de você Muito bom, garoto Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Só hoje, hein? Valeu